O que você acha de acumular um dinheiro para realizar um sonho? Oi Gisele, tudo bem? Precisamos gravar o primeiro vídeo da série de como acumular. Gisele, vamos lá? Alô Gisele? Nossa Ivan, desculpa. Eu estava aqui viajando porque eu sei que a dica de hoje é sobre como conseguir acumular um dinheiro mudando só um pouquinho a nossa rotina, né? É isso mesmo. Muita gente não faz ideia que pode economizar muito dinheiro mudando um pouco a rotina de gastos. O que às vezes parece impossível pode ser bem mais fácil se a gente se policiar em algumas atitudes. Oi Ivan, e como é que a gente pode fazer isso? Vou dar um exemplo aqui de uma família composta por um casal com dois filhos. Esta família costuma sair aos finais de semana para ir ao cinema e depois jantar. Fazendo uma conta média de gastos vou considerar que no cinema os gastos serão o seguinte Ingressos, R$ 120 Pipoca mais bebidas, R$ 40 Estacionamento, R$ 12 E combustível, R$ 10 Total de R$ 182 E no jantar, um consumo médio de R$ 140 Serviços, R$ 16,80 Estacionamento, R$ 25 Combustível, R$ 10 Total de R$ 191,80 E no geral do dia, gastou R$ 373,80 Oi Ivan, e vendo assim desse jeito tão detalhado Dá para enxergar melhor o quanto a gente gasta para sair uma única noite. Mas Ivan, e se essa família de vez em quando, uma vez por mês, né? Ao invés de sair para ir ao cinema e jantar fora Resolvesse assistir a um filme em casa e comprar pizzas para jantar. Como é que fica essa conta? Boa pergunta, Gi. Ficaria desta forma. As pizzas sairiam por R$ 120 Bebidas R$ 25 Assinatura de canais, séries e filme R$ 20 Pipoca R$ 5 Totalizando R$ 170 A diferença entre os gastos de sair para ir ao cinema e jantar fora Em comparação a comer uma pizza e ver um filme em casa Fica em R$ 203,80 Uau! É mesmo uma diferença gritante E a gente não enxerga essas coisas Com essa opção, a gente pode fazer tudo isso e ainda economizar E por ser só de vez em quando, vale o esforço Porque afinal de contas, a gente tem sim que sair de casa Conhecer coisas novas e se divertir, né? Mas me fala uma coisa, Ivan E se esse valor economizado, ele for investido? Quanto que a gente vai ter ao longo do tempo? Olha, se aplicarmos o valor da economia de R$ 203,80 mensalmente Em um investimento que tem um retorno de aproximadamente 3,5% ao ano Já descontando a inflação Conseguiremos ao final de 25 anos e 6 meses Aproximadamente R$ 100 mil 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 E se você ficou com dúvidas ou quer mais detalhes de como economizar no seu dia a dia, deixe sua mensagem aqui nos comentários Acompanhe nossas redes sociais Inscreva-se no canal para receber novos vídeos E não se esqueça de que a Brasil Preve é especialista em previdência privada Porque esse é o nosso negócio Até a próxima e tchau R$ 100 mil R$ 100 mil R$ 100 mil R$ 100 mil Legenda por Sônia Ruberti